Eu sou que eu tô mal, que eu tô muito sofrendo com a separação Acha que eu vou te ligar pra brincar, é a Tati pedindo perdão Tudo que fiz pra você, tudo que dediquei na nossa relação Foi o que eu acreditei, apostei tudo nessa paixão Mas você não deixou o que eu falei Entra a cachaça, sai fora a saudade Não pra tristeza, é só felicidade Meu coração não é de ninguém Tô indo pra farra, tá tudo bem Entra a cachaça, sai fora a saudade Não pra tristeza, é só felicidade Meu coração não é de ninguém Tô indo pra luta, tá tudo bem Você pensa que eu tô mal, que eu tô muito sofrendo com a separação Acha que eu vou te ligar pra brincar, é a Tati pedindo perdão Tudo que fiz por você, tudo que dediquei na nossa relação Foi o que eu acreditei, apostei tudo nessa paixão Mas você não deixou o que eu falei Tati pedindo perdão Tati pedindo perdão Tati pedindo perdão